Alô, boa tarde pra todo mundo e ótima semana. Então, esse conífero aqui, esse pinheiro, eu tinha que fazer um trabalho nele aqui, mas eu vou deixar ele plantado no chão por enquanto. Eu vou tirar ele daqui, esse vaso que tá aqui há mais de um ano, quebrado o vaso, olha pra isso. E vou plantar ele diretamente no chão, porque eu tô querendo mudar a configuração do jardim aqui, fazer um jardim japonês aqui no final, no fundo de casa. Como já comecei a plantar aster, sakura, todas essas coisas, então vou plantar ele também no chão, essa conífera. Então, vamos lá comigo no vídeo que eu vou mostrando pra vocês, tá? Forte abraço a todos, uma ótima semana. Galera, vou pedir um fulor pra vocês, assim que vocês verem o vídeo, curte também, compartilhe, que é pra crescimento do canal, entendeu? Porque fortalece o canal, se vocês curtirem o vídeo, isso é um rapelo que eu faço pra todos vocês, curtirem, comentarem, que vocês decidirem saber aí, eu vou informar pra vocês, se eu não souber eu vou procurar saber, mas a gente tá sempre junto pra aprender junto com o outro. Então tamo junto, forte abraço a todos. Tem mais uma parte dele, vai ser dessa forma aqui, vai ficar assim no chão. Ele vai ficar assim. Depois eu dou uma forma melhor nele, mas dessa forma aqui ele vai ficar por enquanto. bem bonito mesmo. Agora adubar ele no chão, né, normal, vai ficar muito lindo. aqui tá o pet pêssego que eu plantei ontem. Eu não mostrei, mas tá aí. Agora vocês estão vendo ele plantado aqui no chão. Tá aqui. Tinha todos os pêssegos que tinha nele. Inclusive, eu fio até uma porquinha. Mas agora é a vez dessa caminha da condita. Esses pinheiros, porque eu amo os pinheiros também, são maravilhosos. E digno de atenção, né? Então tamo junto, galerinha. Aqui vai ser um novo local dele. Ele vai crescer aqui agora. no ano passado, já cicatrizou bastante. Tem um trabalho pra fazer aqui. Descascar tudo isso ainda. Descascar, mas eu não descasquei. Já tem aqui em cima tudo aqui. Só uma parte. Vai ter um pouco de nevário aqui. Só que é isso aí. Vou fazer aí, depois vocês vão ver como ficar. É isso aí. Já um período velho de dez anos. O meu esposo que deu aí pra mim de presente ano passado no meu aniversário. Eu deixei naquele vaso. Deu um pouco trabalhado nele, mas agora vou plantar ele diretamente aqui no sol. No chão, tá? Um forte abraço a todos. Espero que gostem, curtem, sigam o canal. E, por favor, deixem o like. Compartilhem. Comentem. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.